Música Leti Simões é demitida da TV SubaE depois de 22 anos. Leti apresentadora da TV SubaE pertencente à Rede Bahia, afiliada da Globo. Ela apresentava o jornal noturno UbaTV. Ela trabalhou por 22 anos, na emissora Feirense. A jornalista, radialista, produtora e apresentadora. Estava trabalhando em casa em home office porque ela teve alguns problemas de saúde, gerados por estresse, por isso ela estava trabalhando em casa. Ela recebeu a notícia da sua demissão na noite de quinta-feira 22 de abril de 2021. Ela foi chamada para ir à sede da TV SubaE e foi comunicada que não faria, mas parte do quadro de funcionários da emissora. Desejamos a ela sucesso nesse novos desafios de sua carreira profissional.